Oi gente, tudo bem? Aproveitei que eu já estava gravando uns vídeos e vim falar sobre esse hidratante. Eu sou do time de quem ama hidratante. Não consegue ficar sem. Se você é desse time, cometa emojis rosas aqui pra gente segurar a mão. Então, porque, gente, a pele é outra, a cicatrização é outra, a resistência é outra depois que você cria o ato de se hidratar diariamente. Por quê? Além do banho, né, quando usa bucha ali, vai removendo a proteção natural, também tem o sol, tem a poluição, entendeu? Hoje eu vou falar desse hidratante de mercado, de farmácia, que é perfeito e é o Dovo tradicional. Eu não vejo ele ser muito falado, esse bonito aqui, nem vejo ele muito por aí, sabe? Ele é um hidratante que dá uma escondida e ele é aquela verdadeira pérola. Por quê? Vamos começar pelo cheirinho. Gente, não tem o cheiro do hidratante Dovo não, tá? Mas é um cheiro que me lembra muito o banho tomado, sabe? Fresco, sabe? Um cheiro cremoso, um cheiro que te acolhe leve, tá? E ele é aquele hidratante que você passou, o cheirinho vai sumir em breve, tá? É mais hidratação. Nossa, é muito gostoso. E textura. Vamos falar da textura dele. Ele tem uma textura média. Tá vendo? Ele escorre bem fácil. Tá vendo? Ele já, a pele já absorve ele rápido e deixa a pele macia, gostosa, sabe? Ele é aquele hidratante mais fluido, ele não é tão grosso. Ó. Aqui, ele, uns dois minutinhos, ele já tá 100% seco. Ele aqui, ó, 400ml, eu paguei numa farmácia, aquelas farmácias que é de bairro, que é topíssima, paguei R$19,00 nele, tá? Você encontra também versão 200ml. Esse aqui é o nutrição essencial, é o tradicional, porque tem outros doves que tem cheiro. Acho que de manteiga, de carité, de romã, tem outros cheiros. Mas esse aqui é o perfeito. Recomendo muito. Você vai usar um dia, três dias, uma semana, você vai ver que a sua pele é outra, tá? E se você testar, volta aqui e conta pra mim, eu tenho certeza que você vai amar. E se você já conhece, também me conta aqui nos comentários. E deixa um joinha nesse vídeo, porque me ajuda muito a trazer mais conteúdos cheirosos. E detalhe, gente, não sei você aí que tá me assistindo, mas eu também quero aquele novo Dove Sérum. Gente, eu senti o cheiro dele no mercado. Uau! É muito cheiro de sabonete mesmo, sabe? Então, tô afim. E quando eu tiver ele em mãos, eu trago resenha também. Então, até o nosso próximo encontro.